Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. mais adiante das montanhas, também vamos esperar que as montanhas sequem e pintamos o que siga. E assim sucessivamente. Gabriel. Ministro, uma pergunta. Você viu que você mohou todo o papel, o papel com o pincel. Você pode fazer isso com outro papel? Ok. Esta técnica, há um papel que já lhes mencionou, que é exclusivamente especial para trabalhar esta técnica, que precisamente se chama assim, se chama papel acuarela. Nós agarramos uma hoja de papel bom, a tocamos e é a minha cita, é possível que este papel, vocês lhes olham ouvido, papel cocodrilo. Ok. É como um papel que tem um pouco de... como cartão. Perdão, não se lhe escuta bem, exa. Ok, ok. Não se lhe escuta bem, exa. O sinto. Bem, lhes vou explicar, porque temos pouco tempo, verdade? Ese papel que eu lhe mencionou era para que fazemos ideia de os diferentes estilos de papel que existem. Se lhe chama assim porque a textura que tem é como estar vendo o cuero de um cocodrilo, a piel de um cocodrilo. Assim se lhe chama esse, mas o de um acuarela se chama papel acuarela. Agora, que de especial tem esse papel? Tem de diferentes grosores, a esses grosores se lhe chamam calibres. E entre mais alto é o número do calibre, mais grosso é o papel. Que... Pero, que sucede con esse papel? Que... Viene Gabriel e está pintando uma acuarela. Viene, agarra e mete... La... El papel... En um barril com água. A esse papel não vai passar nada. Porque o papel está diseñado para isso. Está diseñado para ser mojado. Não vai passar nada. Se vai colocar blandito, aguadito, sim. Mas não se vai romper. A menos que você agarre e lhe faça assim, verdade? Aí sim se vai romper. Mas não vai ser como que metamos uma hoja de papel bom e a metamos aí. Esta se nos deshace com uma facilidade incrível. Esse outro não. Porque é exclusivamente especial para esse tipo de trabalhos. É... Bem... O que o que o que o papel é caro? É uma grande pergunta. É caro. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Sim. O tamanho de... Esse papel... É... Vem em diferentes formatos. Por exemplo, há uns quadernitos que têm o tamanho de uma carta, que traz 10 hojas aproximadamente, pode custar mais de 150 lempiras. Mas há outro que é um pliego, como o tamanho de uma cartulina, vale aproximadamente entre 70 a 80 lempiras. Esse é o pliego, e só é como o tamanho de uma cartulina. Diga. O que você tem esse papel? Ahorita não o tenho, mas sim o tenho usado. E... Diga. Diga. Então, esse papel aguantaria... se secaria, então, se lhe chava. Sim, o papel, você o mete ao água e de aí o saca e se seca sem nenhum problema. Não se vê como outros papéis, quando você os moja, que se ven assim, como dobrados. Esse não se vê assim. Porque, como lhe disse, é especialmente diseinado para isso. Ok, vou continuar, chico, porque... Diga, Gerardo. Esse... Um papel cartulina, poderia aguantar o água igual que o papel acuarela? E... A cartulina. Podria aguantar, hijo. De que você, com o pincel, o humedezca. E o carro também, porque... Isso, porque poderia resistir. E... Seguramente, agora devem estar pensando... E o mestre pensa que nós vamos comprar esse papel, o que? Não. Nada que ver. Eu vou pedir outro tipo de papel. Porque... É... Sim. Há lugares, agora, onde eu posso dizer que se pode encontrar. Mas... É muito costoso. Mas é muito costoso, verdade? Então... Tampouco vamos pedir algo tan caro. Se podemos utilizar algo que nos pode servir para que podamos, primeiro, fazer alguns, digamos, experimentos com esta técnica. E também vamos fazer um simulacro de que estamos usando aquarela. Porque... Tampouco é que vão usar aquarela como tal. Vamos fazer um simulacro com as temperas. Como que se fossem aquarelas. Mas... Gostouco é que pode comprar aquarelas? e, obrigatoriamente, você tem que comprar esse papel. Não. Não. É algo que vai ficar em cada um. Eu não vou pedir isso. E precisar de isso. Diga. Mas onde se compra esse papel? Sim, é... Ok. Esse papel o venden em Larache. Larache. As tiendas que estão abertas agora, em Larache. É Legos. Larache, filha? Estás louca. Ministro, eu acho que não sabe nem sequer de que está falando. Ok. Sim, de la acuarela. Escuchen um momento, por favor. De papel. Escuchen, por favor. Vamos a falar... De Larache. Escuchen, vamos a falar durante 2, 3 minutos mais para que puedan entrar a la siguiente clase, ok? Bem, e... Miren, aqui fala acerca de lo que son técnicas, verdad? Estas técnicas dicen que la... Hablamos sempre precisamente de la técnica de acuarela, Mas é o hecho de aplicar en capas, o sea, lo que já... Prácticamente lo que já hemos venido hablando é aplicar en capas, una sobre de outra, E... E que esas sean semi-transparentes. Semi-transparentes. Para que? Para que logramos percibir textura del papel y logramos obtener las luces que deben de haber en un objeto que nosotros pintemos. ¿Y cómo se hace? Así como básicamente todo lo que hemos pintado, de lo más claro a lo más oscuro. Nunca se comienza de lo oscuro a lo claro. Nunca. En este caso, solo hay una forma de pintar con acuarela de lo oscuro a lo claro. Que también, eso es uno de los ejercicios que nosotros vamos a realizar, de lo oscuro a lo claro. Y se lo voy a explicar. Dígame, Natalie, creo que es. No, nada, Luis. Ok, hija. Pero qué bueno que levantó la mano porque no la había visto. Para tomar su asistencia. Bien. Y también, aparte de pintar de lo más claro a lo más oscuro, recordarles que lo que va, que lo que queda en blanco en una pintura, así se dibuja y se pinta alrededor de él para dejarlo absolutamente en blanco. Y, bien, son las 8.43, los voy a dejar por ahí para que puedan entrar a la pintura del paso. Ok. Mister, Mister, una pregunta. Diga, hija. ¿Verdad que el papel se llama papel acuarela? Sí. Ah, ok, solo quería ser segura. Ok. Y como les dije, lo que vamos a hacer es un simulacro de usar acuarela, porque vamos a utilizar témpera. Porque también la acuarela implica que hagan otro gasto más. Y sé que, sé que más de algunos ahorita no, 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 no están en esa condición. Violeta. Violeta. Mister, le quería preguntar algo. Cuando uno pinta así, con lápiz de colorear así, uno empieza de lo claro o de lo oscuro a lo claro. De lo claro a lo oscuro. Solo, 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 solo. Solo lo vimos. Sí, escuchen. Solo las personas que ya tienen, digamos, años de experiencia pintando, que saben que si se equivocan, saben que tienen una forma de poderlo corregir, lo hacen de esa forma, de lo oscuro a lo claro. En el caso de cuando son personas que están aprendiendo, o generalmente sería lo más correcto utilizar, es de lo claro a lo oscuro. Porque aunque existan tiempos de experiencia que uno pueda tener, siempre hay errores que uno comete. Y de repente esos errores no se pueden corregir. ¿Y eso qué implicaría? Comenzar de cero. Bueno, chicos. Hoy sí los dejo. Para que puedan ir a la próxima clase. Y cuídense. Nos vemos. Vemos, mister. Adiós, mister. Adiós, hijos. Adiós, mister. Adiós. Nos vemos en social. Adiós, mister. Adiós.